Teve lugar no dia 15 de maio mais uma edição da Caminhada das Ervas, o património histórico e natural do aqueduto da Água de Prata. Foram muitos aqueles que aproveitaram o belo dia de domingo com uma excelente temperatura para caminhar pela riqueza ambiental, patrimonial e arquitetónica da cidade. As plantas que bem conhecemos e com as quais lidamos diariamente ou apenas aquelas que mal conhecemos a sua história, os seus benefícios ou os malefícios, as curiosidades. Tudo foi explicado pela guia Rú de Caraça. Aqui já estamos numa situação mais natural. O que nós vemos aqui já é a regeneração do que seriam os matagais originais de um azinhalo barra sobreiral. Aqui seria o que estaríamos aqui, era um azinhalo, apesar de termos aqui alguns sobreiros. O aqueduto da Água de Prata consta da lista do património mundial da Unesco e é desde 1910 monumento nacional. Francisco Biló explicou algumas das curiosidades deste monumento, nomeadamente os sinais evidentes do seu autor. O mestre da obra é nem mais nem menos do que Francisco da Ruda. Ora, o Francisco da Ruda é um dos grandes mestres do Manuelino. Ele e o irmão, o Diogo, fazem obras mutáveis no país. E o Francisco da Ruda tinha feito 15 anos antes, 20 anos antes, o quê? A Torre de Belém em Lisboa. A Torre de Belém é dele, precisamente. Ora, quando nós olhamos para a cúpula gomeada, lá em cima, do pilar, o que é que nós vimos? Vimos as guaritas da Torre de Belém. É a mesma solução. A caminhada culminou com o almoço convívio no Parque de Piscinas Municipais, onde não faltaram a música e muita alegria.